Pessoal, eu estou aqui no fundo do terreno, é um terreno de 212.93 m², então ele pega dessa tela aqui, um pelarzinho de concreto, e ele vem até essa madeirinha aqui, então é um terreno que tem uma pequena caída, um lugar bem tranquilo pessoal, plantaram aí bastante mandioca e fizeram uma pequena lavoura, aqui em cima a gente já tem acesso ali a sadia, então assim, aqui é um terreno num bairro muito tranquilo, um bairro bom, e que tem como vantagem uma grande empresa, uma grande indústria do lado para você estar trabalhando, ou você que é um investidor está comprando para fazer o investimento, fazer umas kitnets, fazer uma casa para alugar. Então assim, segue aqui até essa árvore, que a gente está na frente do terreno, para vocês verem. Então, pedra irregular, iluminação, meio fio, tudo certinho, tudo organizado, uma vizinhança boa, casas boas também aqui próximo ao terreno. É um lugar realmente bem bacana, para quem busca sossego, a cidade de Dois Dizinho é uma cidade bem tranquila, baixa os índices de violência e criminalidade, então assim, é um ótimo investimento, investimento, e o bom já tem até uma lavoura aí para você fazer bolo, fritar, um lugar bem gostoso, tem uma vista bacana que também seria interessante fazer um sobrado aqui, muitas vezes, aqui a gente está perto da rodovia também que dá acesso a Francisco Beltrão, a cidade de Dois Dizinhos fica aqui entre Pato Branco e Francisco Beltrão, então aqui na região sudoeste do nosso querido Paraná. Vou estar mostrando agora imagens aéreas para você ver a região e um pouco melhor também o terreno. E aí 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 E aí